Eita barulho da fera Galera eu vou dar uma levantadinha nesse cara aqui Vou dar uma levantadinha, ver se ele vai olhar as torreólicas pra nós Show de bola, já compartilha o vídeo, já compartilha o vídeo que é só ouro, cuida cuida Imensa criação, a terra e o mar, e o céu tão estrelado, me vem falar da tua perfeição Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu Quando as estrelas tão de mim distante, vejo a brilhar com vivo o esplendor É, lembro a Deus das glórias cintilantes, que o meu Jesus deixou por meu amor Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu Vejo as florestas murmurando ao vento, ao ver que tu plantaste cada pé Me lembro a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirmo a minha fé Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu Então minha alma canta de Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu Há algo mais que a neve, há algo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve seria Por que viver? Posso crer no amanhã? Por que viver? Temor não há Mas eu bem sei, eu sei, eu sei, que a minha vida Está nas mãos de meu Jesus, que vida está Eu sei, eu sei, eu sei, que a minha vida As notas musicais de um passarinho, seu jeito caprichoso de fazer seu ninho Rei do Criador Suas penas leve pra poder voar, também deu seu fruto pra se alimentar Fez as plumas coloridas de um beija-flor Fez o homem pra lhe adorar, minha garganta pra poder cantar E anunciar as obras do Senhor Fez os raios do sol pra nos aquecer, o resplendor da lua pro anoitecer Os olhos para ver o coração do amor Deus é poderoso, não duvide não Todo o universo está nas suas mãos Do céu e da terra Ele é Senhor Ele deu a chuva pra molhar o chão Pra plantar o trigo, pra fazer o pão Tudo ele fez Prometeu o Isaac e deu pra Abraão Fez um jardim no Efe e colocou o Adão Fez pra ele uma mulher pra não ficar sozinho Ele fez as trevas e também fez a luz Galera, olha a benção Pouco milho, a água secou E a câmera está aqui Vou recolhê-la Logo logo mostra o que apareceu nela, né Show Galera, já vi coisa boa aqui, cara Filmou a Chorró, a Choca Barrado Tico Tico Rei Filmou a Jaguatirica, cara Um gato pintado Depois vocês vão ver Só o ouro Coisa linda, ó Show Já já tem coisa boa pra nojar Galera, numa câmera pegou um gato do mato Na outra pegou a Juriti Eita, já vai correndo aqui a Juriti, ué Vai-se embora ela Primeira de Luz Vou ficar soltando E vou soltar também esse vídeo Assim pros membros do canal Já que lá vou soltar um vídeo Pro membro do canal Assim privado Vai ser só ouro Um abraço, galera Fique com Deus Compartilhe o vídeo E segue o canal Que ajuda demais a gente Tamo junto Tchau 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 Tchau